Fala galera do YouTube, aqui é Pedro Batista na área e sejam bem-vindos para mais um vídeo E aí galera, estou bem subido aqui, faz muito tempo que já estou jogando aqui Nem fazendo vídeo pra vocês, então vocês devem estar com raiva por causa disso Mas eu vou fazer esse vídeo agora, é porque eu não estava com o celular, entendeu? Mas eu vou achar confado, e negócio assim, acho que eu vou perguntar Pedro, por que você não foi para o celular? É louco, eu fui comprar galera, entendeu? Agora eu vou continuar gravando vídeo pra vocês aí O canal vai voltar normal, todo dia vai ter um vídeo, tá bom? E hoje agora a gente está gravando vídeo de Clash of Clans Como vocês viram, eu já dei uma plantada aqui na minha vila Só que não dá aquelas melhores, se vocês lembram novamente que eu fiz um vídeo Bem antes, eu tinha um monteiro, tinha várias coisas Então, então, essa menina está falando toda hora Eu estou falando, eu vou fazer imposto É minha prima, ela é perturbada, eu sei que ela é perturbada Ela é perturbada, ela é perturbada Mas não adianta, né? Entendeu? Oxi Clash Fox Clash Fox Clash Fox Ah, sério, internet? Sério Eu vou perguntar por quê, Pedro? Por que estou praticado? Sendo que é tudo a mesma coisa É que... Tem várias coisas e são um monte de coisa ainda que eu tenho Aqui, vai sair com uma pessoa nova Vai ser tipo uma surpresa Ela não sabe Vou gravar com ela Mas essa menina Ela não vem aqui, ela é de São Paulo Tá bom? Eu vou dar um pause aqui Quando... Minha mina estiver melhorada Eu volto pra vocês Não Quando o meu exército estiver pronto Eu mando pra vocês Falou Tchau 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 Tchau